Muito obrigada Presidente, uma salvação especial ao Presidente Manuel Machado, a todos os Vice-Presidentes, ao Secretário-Geral Rui Celheiro e em nome do Partido Sexto desejar-vos um bom mandato, um bom exercício, um bom Congresso e saudar-vos pela qualidade do parceiro que aqui nos foi remetido e pelo vosso trabalho dedicado, atento e qualificado ao longo deste exercício e também obviamente na gesteira daquilo que tem sido o trabalho de excelência dos municípios portugueses e da ANP. Queria deixar aqui três notas em nome do Grupo Parlamentar, em primeiro lugar dizer que este Orçamento de Estado é um Orçamento que é bom para os portugueses e que é bom para Portugal porque é um Orçamento justo, um Orçamento que concilia rigor orçamental com o reforço do Estado Social, é um Orçamento com razão mas também com coração e é um Orçamento que consolida acima de tudo uma trajetória de crescimento económico, uma trajetória de melhor economia, de mais e melhor emprego também e também o menor déficit da democracia portuguesa, a saída de Portugal do déficit de crescimento excessivo e ao mesmo tempo é um Orçamento que se preocupa com a reposição de rendimentos. Não podemos esquecer o empobrecimento a que o país foi votado, não nos podemos esquecer que foram as autarquias durante quatro anos e meio que foram a segurança social deste país e a verdade é que com as políticas de direita esse empobrecimento foi marcante, impactante e o Poder Local foi de facto a porta onde todos bateram e foi o rosto humano deste país. E não nos podemos esquecer de facto de tudo o que aconteceu para no fundo compreendermos o que estamos hoje a fazer porque é mais fácil destruir do que reconstruir. No que diz respeito ao Poder Local, este é um Orçamento que é bom para o Poder Local, é um Orçamento que veio aprofundar a autonomia, estarão lembrados da asfixia que a direita colocou o Poder Local e a autonomia passou a ser uma miragem, passou a ser completamente desrespeitada a nossa Constituição no que diz respeito a essa mesma autonomia. E aquilo que queria transmitir é que o bom desempenho dos municípios, o saldo que apresenta um saldo de 654 milhões de excedente orçamental e o que se previa para 2018 de 997 milhões demonstra a qualidade dos nossos municípios, a sua eficiência económica e também o ambiente de confiança e estabilidade que está montada. E nessa perspectiva este orçamento abre as portas para uma descentralização responsável, com caráter universal, com uma justa repartição de recursos patrimoniais, humanos e financeiros. E a pergunta que deixava é se o Congresso irá afirmar esta descentralização universal, esta preocupação com esta equidade, na senda daquilo que dissemos em 2015, em Troia, onde a preocupação também é deste caráter universal e geral e desta justa repartição. Por último, perguntar-vos também, em relação a este orçamento de Estado e às componentes sociais de saúde, da habitação e da educação, as preocupações que têm em matéria de centralização, uma vez que há aqui uns comentários para o artigo 8º e 71, que eu gostaria de poder ver esclarecido nos 10 minutos que ainda têm disponíveis. Por último, perguntar também, tendo em conta a relação de Conselho de Ministros de dia 30 de Outubro, sobre a estratégia preventiva para a proteção civil, qual o papel que os municípios podem ter nesta estratégia preventiva, designadamente também na sensibilização da população para o conhecimento do risco e para a educação ambiental. Mais uma vez, saudar a ANP pela necessidade também do lema, centrasar Portugal, melhor Portugal, o último foi afirmar Portugal, melhor poder local, julgo que estamos todos no bom caminho. Obrigado. Obrigado.